Nos sacia a curiosidade sobre o secretário que vai assumir interinamente no governo Rafael. Essa é a sua manchete, por favor. É, Amadeu, o secretário estadual da Fazenda, Antônio Luiz, ele vai ser anunciado como secretário estadual, veja só, da saúde. É uma novidade. Ele foi o primeiro a ser anunciado, o primeiro secretário, via Twitter, pelo governador eleito. Lembro disso. E agora eu vou explicar por quê. Porque ele vai botar ordem na casa, ele vai organizar durante um ano a CESAP. Os médicos que nós já citamos, doutor Dirceu Campello, doutor Leonardo Martins, eles vão ser superintendentes, vão estar lá agindo também. Mas o Antônio Luiz, homem da extrema confiança, técnico, que é esse que está na sua tela, ele vai por ordem na casa, nas finanças, vai fazer um dever de casa para deixar tudo sonhado e aí, em seguida, a expectativa é de que dentro de um ano ele volte a ser faz, no lugar dele fica uma técnica também da confiança dele e do governador. E aí sim, um dos dois médicos, Leonardo, Dirceu Campello, até outro nome, assumiria a secretaria estadual da saúde. É uma novidade, é uma informação nova que eu apurei hoje pela manhã. O seguinte, já tem o nome da secretária que ficará também interinamente? Você falou em um, mas teremos dois interinos. Isso, sim, Amadeu, eu tenho o nome dela, só que eu não tenho aqui na minha frente neste momento. Adriane ou Ariane, sabe, você me ajuda? Nós já havíamos... É Ariane. Ariane. Só não recordo o sobrenome. Nós já havíamos citado o nome dela aqui, inclusive, Amadeu, como ela podendo ficar, não se faz, mas a gente não tinha dito que o Antônio Luiz iria para a pasta da saúde. Então... Olha, surpresa total. Surpresa total. Então, olha só, ficará um interino na saúde que será interino barra titular, né? Isso. Porque ele é interino na saúde titular na fazenda e uma interina na fazenda, período de um ano ou até que as soluções ocorram. Exatamente, Amadeu. E olha, eu recebi a informação aqui de que o presidente Bolsonaro, não é sobre a fala dele a respeito da democracia, mas que ele escolheu a piauiense Liana Scheibe como nova ministra do Tribunal Superior do Trabalho, na lista tríplice encaminhada ao Palácio do Planalto. Ótimo. Parabéns. Que bom, hein? Que bom. E a deputada Iracema Portela... Liana Scheibe. Vamos procurar uma foto aí dela para a gente colocar um nome que ilustra a magistratura piauiense e agora, com essa posição nacional que ela ocupa, vai honrar o nosso Estado. Pois não, Napoleana? A deputada Iracema publicou aqui no Instagram dela, dizendo que é mentira a informação que circulou na imprensa aí. Aí a gente está vendo a doutora Liana, né? Doutora Liana, parabéns, doutora, sucesso, boa sorte, talento a senhora tem de sobra para esse desafio aí que a senhora foi alçada. Foi não? É só um esclarecimento que ela faz, porque a mídia chegou a dizer que Ciro Nogueira ligou para o ex-presidente Lula para tratar sobre transição. Ela disse que isso não aconteceu, que o Ciro está conversando apenas com a equipe de transição, como já foi até explicitado por membros do Partido dos Trabalhadores, e não para o próprio Lula, como chegou a ser divulgado. Três da tarde, mais oito minutos, e a hora certa. Centromédia distribuidora. A Centromédia é distribuidora de medicamentos e material médico e equipamentos hospitalares. Está há 11 anos no mercado, trabalhando com excelência e profissionalismo.